Olá, pessoal, tudo bem? O Ciro é o Brahma, gente, de vocês, de Roblox, e a Zé, nós estamos aqui junto com a minha mãinha. Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, estamos aqui para escapar do cinema, porque a minha mãe, a gente veio aqui comprar uma pipoca aqui, mas olha o que está acontecendo com a nossa pipoca. Está, sei lá, entrando esgoto. Ah, gente, não sei o que aconteceu. Está entrando esgoto na nossa pipoca. Então, eu não quero. Você morreu? Você andou, eu caí. Você nem percebeu. A gente acabou de aprender uma lição. Não pule na cabeça dos outros. Não. Não parece que está vindo esgoto, assim, dentro do cinema? O que será que aconteceu nesse cinema, gente? Não sei. Eu acho que o filme de terror invadiu aqui, hein? Também acho. Não deu certo. Ou foi um ataque, alguma coisa. Não sabemos. Tá, acho que não pode invadir nos olhos, né? Olha que prejuízo. O chocolate tudo boiando. Ai, sneakers. Está cheio de óculos. Que desperdício. Ai, ai, ai. Não pode pisar no óculos. Não. Não pisa, hein, mãe. Não vou pisar. Para lá não tem mais nada, né? Então, acho que é para cá. Aqui, olha. Está vermelho aqui. Nossa. Ixi, gente. Quem que enxerga nisso aqui? Pronto. Ai. Nossa. Não é que passou mesmo o filme de terror? Olha aqui onde passou ouro. Nossa, ele saiu de dentro da tela. É isso mesmo? Aham. Nossa, isso aqui é 5D, hein? Não. Não é nem 5D. Não é nem 3D. É muito 5D. Ah! Ele me comeu. Ué? Nossa, ele está me comendo, está me comendo. Entrei dentro da boca dele e caí sentada. Bem-vinda. Oi. Ah! Nossa. Ui. Nossa. Você também parou assim? Nossa, ele engoliu tudo. Ele engoliu o cinema. Gente, ele engoliu o cinema? Como assim? O que que é? Eu achando que era esgoto. Ai, morri. Eu achando que era esgoto, mas não. Ah, eu morri também. É um filme de terror. Nossa. Ah, mas você estava certa o tempo todo. Era um filme de terror. Pois é, gente. Acertei, que era um filme de terror. Vamos lá então, pessoal. Por que que eu não estou conseguindo pular ali? Que coisa. Aqui? Aqui é para cá, né? Eu pude não estar certo, gente. Aqui. Pera, pera, pera. Ah! Aí, pula aqui. Ah não, agora tem que pular, gente. Ah! Consegui! Ai, eu sempre morro nesse. Que triste. Pera, pessoal. Ó. Pular nos ossos. A gente vem aqui, ó. Ah! Não! Tá. A gente... Gente, o que está acontecendo com a minha pessoa? Eu fico caindo. Você caiu de novo? Sim. Uh! Ai. Ué! Cadê a saída disso? Para que lado que eu tentei aqui? Uh! Uh! Pera. Ah, para lá. Ué, onde que eu estou? Eu voltei. Mãe, acredita que ele me guspiu de volta? Sério? Uhum. Beleza, né, pessoal? Vamos lá. É rápido isso aqui. Ui! Não pisa nos cabos. Tá. Vem para cá. Para cá? Isso. Nossa, que túnel grande. Tá velocidade, tá velocidade, tá velocidade. Ah, não. Agora é labirinto. Agora já era, pessoal. Onde eu estou, onde eu estou, onde eu estou? Você está no cinema de volta. Ué, estou de volta aqui? Te cuspiram, mãe. Que doideira é essa? Ô, mãe, a gente não tem um bom sabor. Achei! Uh! Achou o quê? Essa aí, o labirinto. Eu vou... Eu vou vir aqui, ó, pessoal. É para cá? Ah, não sei mais. Para aqui, para aqui. O carinha lá do cinema está me ajudando. Falou para vir pela tubulação. Ah, não. É um labirinto. Uh! É, mãe. É um labirinto? É um labirinto. Como que eu morri? Ah, não, gente. Calma. Eu não sou boa de labirinto. Ah, mãe. Eu consegui. Conseguiu? Estou aqui. Ué? Mãe. O quê? Se você encostar no errado, você morre. É, pelo jeito é o do canto. Não, é o que o menino passou. Vai, mãe, passa do menino. Passei. Porque esse aqui não é o que escolher. Esse aqui não é aquele lá... Não é de escolher? Não. É do... Nossa! É do vai na sorte e tenha fé. É isso. Ah, não! É o último do canto. Do lado direito. Beleza. Ah! Sério que eu morri? Só porque eu encostei ali, ó. Aqui. Coisa, hein, pessoal. Aqui. E aqui é qual, será? Ai, gente, jogo de sorte. Ninguém merece. Aham. Tipo, não tem, assim, uma plaquinha que é um jogo de sorte. Ah! Ué, eu não encostei em lugar nenhum. Que doido! Passei! Ah, sério, Ju? Sim. É o... Que bom, né? É o último do lado. É o penúltimo. Do lado esquerdo. Sim. Uh! Ah, não pode encostar na caneca. Tá, eu tô aqui no gelo. Ou isso aqui era pra ser tipo o marshmallow que eles colocam. Eu voltei lá no começo. Não lá no começão, né? Aqui. Aqui, ó. Ah, eu pulei na caneca. A caneca não dava, gente. Mãe, eu falei que não dava na caneca. Você falou? Falei. Ai, eu não ouvi. Ih, esse negócio tá escorregando. O que tem a ver gelo no chocolate? Me fale, que cinema maluca é esse? Não sei, mãe. Só sei que eu morri. Vem. Aham, eu fiquei agora quente e gelalda. Gelalda. É, gente, ela ficou gelalda. Gelalda. Ah, eu não dei pulo. Aê, consegui, consegui. Conseguiu? Uhul. Vai, mãe. Consegui. Nossa, agora a gente vai pular na pipoca. Que massa. Gente, eu sou viciada em pipoca. A mãe gosta... Eu gosto de pipoca com bacon. Pipoca com bacon é o melhor, né mãe? Ah, aqui ó. É o melhor. Nossa, pipoca amanteigada. Essas amarelas, as que são mais amarelas, acho que é pipoca amanteigada, não é? Acho que é. Nossa, quem que passa num treco desse? Uhul. Pessoal, acho que eu peguei o checkpoint, né? Gente, como é que eu passo aqui? Ah, não tem como, tipo, pular... Ah, entendi. Ah, morri. É bem preparado. Nossa, como é que passa isso? O que é, mãe? Ju, tenta passar. Você tá girando aí, eu não consigo. O que é isso? É muito rápido. Pera. Passou? Ai, morri. Passei o primeiro. Nossa, gente. Aí, mãe, passei o segundo. Nossa, o menino passou muito rápido, como assim? Como que ele conseguiu? Ele passou? Sim. Nossa, ele passou muito rápido. Ah, já deve conhecer esse mapa. Ah, eu fui, eu fui, eu fui, Ju. Consegui. Nossa, gente. Não! Não! Pera, mãe, eu já estou chegando. Eu continuo aqui na pipoca. Pipoca manteigada ainda. Ah, não, eu caí. Fui frita. Não. Como é que passa nisso aqui? Pera. Deixa eu passar mais uma vez. Aí, a gente passa. Aí, a gente passa. Tô creio. Aí, a gente passa. Pera. Não! Eu tô pegando na manteiga. Aí, a gente passa. Passou, Ju? Olha, eu tô fazendo pipoca. Que gostoso. Ai, nossa, eu quase caí de novo de alegre. Ai, eu não presto atenção. Isso aqui, acho que é manteiga, não é? Eu acho que é. Também acho. Ui. Uh, uh, uh. Ui. Aqui. Aqui. Ah, vai você na frente, senão eu vou acabar caindo. Pronto. Ó, pessoal, a gente tá dentro de um saquinho de pipoca, né? Sim. Aqui. Hum, eu queria tá dentro. De verdade? Ah! Eu morri? O que vai? Olha, o que aconteceu? Que triste. Onde a gente tá? Uh! Ah, você é rápido! Uh! É, é muito rápido. Ah! Corre. Ah, não! Ai, óculos! Ah! Nossa, gente. Gente, isso é rápido! É speed isso aqui. Speed run. Eu mal entrei, eu mal entrei no negócio, no jogo aqui, né? É, nessa parte, eu já caí. Vai entender? Uh! Passei. Você passou? Pera, pessoal. Ué, terminei, gente! Não, não terminei, não. Ué, terminei. Ah, não terminei, não. Dá pra ver. Ah, olha o que que tava passando no cinema. Jurassic Park. Ah, não, eu não retiro. Sério? Pera, pessoal. Tá. Aí a gente... Vai! Por que eu tô morrendo? Por que eu tô caindo de cara no chão? De cara na pipoca, né, agora. Ah! Não dá. Pera. Invisível de capa. O que você tá, Ju? Tô lá naquela lá ainda. Ah! Eu fico batendo de cara no chão. Aumentaram isso, hein? Esse eu passei de segunda. Ó, a gente tem aqui o Rural Carlinha, um beijo pra ela, e o Arthur honrou. Um beijo pra vocês. Um beijo. Ah! 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 E aí, Ju? Ah! Ah! Beleza! Caí num portal. Oh! Jurassic Park! Nossa, o que que aconteceu aqui, ó? Aqui tá tudo... Sei lá. Ai, não vou pegar isso aqui? Cinza. Não, vou pegar. Cheguei, mãe! Depois de muito tempo. Uh! Cheguei! Yeah! Só tá aqui, vem! Uh! Mais salve. Esse filme foi aterrorizante. Foi, nunca mais gostei ele também. Mais salve. Eu não vou pegar isso.